Música 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 Onde está vinha na hora, quem será que nos acionei? Eu te escolho quando afastar o mar, o mar, o mar, o mar, o mar. Onde está vinha na hora, quem será que nos recebeu? Onde está vinha na hora, quem será que nos recebeu? Onde está vinha na hora, quem será que nos recebeu? Eu te escolho quando afastar o mar, quem será que nos recebeu? Eu te escolho quando afastar o mar, o mar, o mar. O que é isso? 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 O que é isso?